Eu não quero olhar pra baixo Eu vou fazer tudo o que é proibido Gravidade faz acédio às minhas ansas Mas eu não sinto vertigens nos meus gritos Até porque eu já decantei todas as minhas lágrimas Eu já não tenho tempo pra voltar no tempo Eu não vou poder ficar à tua espera Ou eu morro aqui, ou então Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Ou eu morro aqui, ou então Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Ou eu morro aqui, ou então Vento como Buda, não procura do silêncio Entro como Judas, não mancudas, não me peço Eu vou ser um tratamento Vipo qualquer outro tratamento Já não E com tudo eu nunca pude ser eu mesmo Que as menino sepa sempre, sempre, todo cabeça Vão torta sempre, meio da noite, ofegando Pra deixar a moça Pra querer ser o próximo Wolfgang Lembrado como clássico Que os clássicos vão estando E agora eu travo as batalhas E faço contas na mente E eternamente é uma farsa E eterno em cada momento Na estrada eu dei-te uma rosa Era uma rosa de ventes Mas não vou ser pra sempre Ao plantar a semente E eu conheci o Gerson ainda antes de uma corça E se eu giro hoje em dia O Jota não me dança Os trocos O Gerson de hoje em dia é um dread Toda a gente gosta Só que eu curti do Gerson Como pouca gente gosta Mano, tu vais ser pra sempre Sinto, sempre, tu Desculpa-se inocentemente Imaginei um parentesco Eu queria ver-nos todos com o cu Num acento Da realeza, da história Meu Samuel, dá pra sentar nesse teu banquete Rude, rumo ao meu lento Rumo é como eu existo Papi, profeta, já previo Depois do terceiro disco Tu nunca mais vais pôr em causa O que eu arrisco Honestamente, dou-me a cagaba A tua lista de top MC Quando eu bazar não vais ter dúvidas Tu que é ser crioulo É ser mangope É nossa música Tu que é ser o diner Ser a mala A escolha é múltipla Tu que é só o que eu faço aqui agora Por essa tu que eu viste a camisola Se a minha obra for do bairro É que me amarro ou barro a morte Eu controlo o que eu narro E com garra eu agarro o norte Ainda há quem tenha tempo Para dar tempo ao que o tempo der Eu não dependo do pêndulo Não há pêndulo que me puder Estou num quarto sem quarto Só nunca é tarde Se houver artes Eu vou lá descendo um parapeito Ainda aproveito a noite Eu mordo no monzénito do céu E trabalho a sério do zero E quando sai da sétima ou sétima Eu deito um oito Ali onde eu borbulhei com uma agulha Eu lhe abrimo Ali imprimo o meu orgulho Ali que embrulho O que eu lagrimo E o que aprendi atrás Minha quadrilha já não brilha Põe cortina em baixo E é no martírio Onde eu martilho Onde eu partilho em paz É onde eu matiro a página E quando enfatizo a voz E diamantizo a minha raiz Em algo que só diz a nós Não modernizo Não entre nisso Eu eternizo a voz E que não mora brevíssimo Eles ouvissem o que eu fiz Após Na minha casa Ninguém jaz Aqui ninguém se cumba Há quem vendal no diabo Num segundo E eu não vou nesse número Eu só confio na Isabel Na área restrita À guita E eu só capitalizo A pele onde a minha escrita habita Não vim da mama Ou vim da gama Que veio do lama sal E nunca é salto Num fonograma Não é drama De uma vassal Ou vim da lama E não é com grana Que eu me exalo Que eu vou ser assim E até otimizá-lo Só por cumbrada Rendeu-se E eu nunca ouvi Ele vendeu-se Estar fora da equação Não é razão Para que alguém Mendeu-se Porque eu não tinha Nem entre eles Eu era do outro espésimo Meu foco era tão péssimo Que eu nem fui para o décimo Mas a premissa É não há preguiça Há preguiça E nada professa Cobiça Não me interessa Não há pressa Não foi de impressa Eu quero só uma lanterna E um caderno Para a cenografia Para o palco Quando eu me altero Com o eterno E um sombravia Quando a vida se abrevia A uma túnica A nossa porta E a maratona Finde a minha vida Com o prazo aborta Não vou esperar o fim Para dizer Que a tua voz importa Não há campo Com o jardim da minha vida Uma rosa morta Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Eu vou ser pra sempre Ou eu morro aqui Ou eu morro aqui Ou então Eu vou ser pra sempre 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 Eu só contei histórias boas Eu só contei histórias boas Porque só me assombra Eu só contei histórias boas Porque só me assombra Eu vou ser pra sempre Eu só contei histórias boas Eu só contei histórias boas